Fala meu povo, Caio Ferreira aqui em mais um episódio do Clube do Livro. Hoje vamos falar da Revolução dos Bichos de Jorjuel, um clássico de 1945. Mas antes, não se esqueça, se inscreve no canal, deixa o seu joinha, comenta aí no vídeo se você já leu esse livro, que é um clássico atemporal. Foi uma das melhores leituras que eu já fiz. É um livro curto, ele tem pouco mais de 100 páginas, eu acho que 121 páginas. E, gente, eu considero esse livro aqui uma leitura obrigatória para todo mundo. Eu queria ter tido o prazer de ler esse livro na infância, na adolescência e na vida adulta, para saber a diferença dessa questão da perspectiva, porque eu acho que isso teria sido uma experiência bem interessante. Mas, como vocês sabem, quem já está aí me acompanhando no Clube do Livro, eu comecei a leitura depois da vida adulta. Então, se eu consegui, eu que era o pior estudante da escola, vocês também conseguem. Então, vamos falar um pouquinho desse livro hoje. Gente, a Revolução dos Bichos é um livro incrível, curto, leitura prazerosa, simples. É uma crítica ao sistema comunista da União Soviética, a Revolução Russa. Toda a trama se passa numa fazenda, onde personagens, eles são substituídos por animais. Então, temos o Napoleão, que é o porco, um cara ali muito inteligente, muito malicioso. Toda a trama do livro se passa nessa fazenda, onde se traz assuntos como corrupção, questão da manipulação da informação, a manipulação de opinião. Falando um pouquinho da introdução do livro, temos a fazenda do Sr. Jones, que é o humano que comanda a fazenda. E os animais fazem uma revolução, onde eles dominam a fazenda com o intuito de deixar tudo mais igualitário, liberdade. Só que o líder, Napoleão, que é o porco, e os porcos comandam os animais, o nosso Sansão, que é o cavalo de força, comanda as galinhas, comanda os bodes, enfim. Eles que ditam as regras e tudo nesse intuito de igualdade, com essa promessa de igualdade. Já pulando essa introdução e partindo já para deixar vocês mais na curiosidade, o livro termina com essa construção de toda essa narrativa sendo justamente oposta àquilo que era prometido de início. Era-se prometido a igualdade entre todos. Quando finaliza o livro, a gente traz essa reflexão que aquilo que era prometido, na verdade, se tornou mais opressor do que antes da revolução dos bichos. Então, é um livro que eu recomendo demais para todas as idades. É um livro que eu me emocionei também durante a leitura, principalmente agora deixando um spoiler aí, para quem já leu vai saber. Momento de spoiler, então continue com sua conta em risco. Quando o Sansão, ele vem a morrer, é um momento do livro que eu me emocionei bastante, que causa uma revolta também no leitor. Mas esse livro, ele traz essa reflexão. É um livro que serve muito de alerta para os perigos que a gente vê hoje, em relação à política, manipulação da informação, questões como a história em si mesmo. Ela serve para a gente refletir e a gente tenha conhecimento do que ocorreu no passado para que a gente não venha a repetir esses erros. Pessoal, e falando um pouquinho do trecho do livro, um dos mais interessantes que eu acho, é em relação aos mandamentos. A revolução, ela vem e essa implementação dos mandamentos é interessante, porque existe uma alteração de quando começa e você consegue identificar isso no final do livro. Por exemplo, tem as máximas. Primeira, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Dois, o que andar sobre quatro pernas ou tiver asas é amigo. Três, nenhum animal usará roupa. Quatro, nenhum animal dormirá em cama. Quinto, nenhum animal beberá álcool. Sexto, nenhum animal matará outro animal. Sétimo, todos os animais são iguais. Com o decorrer da história, que a gente vê Napoleão fazendo as articulações, as suas malvadezas, não, que é uma palavra muito leve para o que Napoleão faz. Fazendo suas crueldades. No final, a gente vê as modificações. A primeira lei continua, qualquer coisa que ande sobre duas pernas é inimigo. Qualquer coisa que ande sobre quatro pernas ou tem asas é amigo. Nenhum animal usará roupas. Quatro, nenhum animal dormirá em cama com lençóis. Existe essa diferença. Por exemplo, Napoleão, durante o livro, ele faz essas modificações na lei para que ele possa utilizar daquilo que os humanos utilizam. Por exemplo, era proibido dormir em camas. Aí ele faz a modificação na lei. É proibido dormir em camas com lençóis. É proibido beber álcool, por exemplo. Beber álcool em excesso, porque esses mandamentos ficavam expostos na parede do celeiro. Nenhum animal pode matar outro animal. Sem motivo. Todos os animais são iguais, mas alguns são mais iguais do que outros. Trazendo justamente essa questão do que ele colocou como regime opressor. Que os porcos eram mais, entre aspas, eles eram melhores do que todas as outras classes dos animais. Porque eles eram mais inteligentes. Então, no fim, torna-se um regime mais opressor do que quando era durante o regime do senhor Jones. Que era o dono da fazenda. Então, finalizando por aqui, eu espero que eu tenha causado curiosidade em vocês de lerem esse livro. Que é uma obra de arte. Temos também outro livro de George Well, que é de 1984. Esse é um pouco mais denso. É um livro maior, mas que eu também vou trazer aqui pra comentar um pouquinho ele com vocês. Por favor, não deixem de ler esse livro, A Revolução dos Bichos, de George Well. Não se esqueça, se inscreva no canal, deixa o seu joinha. Eu espero que esse projeto continue. Que você possa deixar aí seu comentário para que a gente possa interagir. E me diz sua opinião sobre esse livro também. É um livro incrível. Minha nota dele, minha nota pra ele é 10 de 10. Então, muitíssimo obrigado. A gente se vê na próxima segunda-feira com outro livro. E deixa também aí embaixo a indicação de livros pra gente trazer aqui, pra gente discutir. Beleza? Muitíssimo obrigado. Até a próxima.